Bom, se trata de um disco eletrônico. Produções, naipe de metais, cordas e tudo o resto. Música eletrônica para mim e para o Suba é play center, é diversão, é colagem. Isso cria uma coisa maravilhosa, uma diferença entre televisão e teatro, de repente. Quando você pode editar seus takes de vídeo, editar takes de vídeo, editar takes de vídeo. A gente foi para a fazenda gravar vozes de verdade. As pessoas vão perguntar, mas música eletrônica, tecno, não precisa de cantor, não tem cantor. Agora tem. Tudo que envolve a mágica do Edson Cordeiro é 3 em 1, como eu chamo de brincadeira. São várias vozes, inúmeras possibilidades. Acho que se incorporou maravilhosamente com essa outra linguagem, com essas outras pessoas e personalidades. A gente conseguiu aplicar a atitude de lado B numa produção do lado A. Todas essas pessoas que participaram e que foram convidadas pela personalidade, é a palavra certa? Personalidade e musicalidade, duas coisas super importantes. É um time, uma família que está realizando um projeto de todos nós. Agora chegou a minha vez de me divertir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu canto por Mercedes-Benz, que deve fazer uns 14 anos. E ela foi mudando, mudando, mudando e tá aí, dessa maneira. Meu Deus, não quer me comprar uma Mercedes-Benz? Meu amigos, eu vou comprar uma Mercedes-Benz, e eu vou fazer amens. Eu vou comprar um tempo de minha vida, sem a ajuda de meus amigos. Meu Deus, não quer me comprar uma Mercedes-Benz? Meu Deus, não quer me comprar uma TV colorida? Oh, meu Deus, não quer me comprar uma Mercedes-Benz, e eu vou comprar uma Mercedes-Benz, e eu vou comprar uma Mercedes-Benz. E eu vou comprar uma Mercedes-Benz, e eu vou comprar uma Mercedes-Benz, e eu vou comprar uma Mercedes-Benz. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.